O nosso próprio planeta ainda é um mistério para todos nós. A gente pode até achar que já conhece todos os cantos da Terra, mas a verdade é que a humanidade está muito longe de alcançar esse feito. A maior parte da nossa casa nunca foi explorada, nem sequer mapeada. E o motivo para toda essa incógnita está embaixo da água. É que apesar de o ser humano já ter pisado em praticamente todos os pontos de terra firme que existem no planeta, a maior parte dele está submersa. Mais de 70% da superfície da Terra é composta por oceanos e a maior parte deles permanece inexplorada até hoje. E com isso, até a vida embaixo da água é cheia de dúvidas para todos nós. Cientistas acreditam que existem mais de 2 milhões de espécies diferentes vivendo no mar, sendo que mais de 90% delas ainda não foram nem sequer descritas pela ciência. Pois é, nós vivemos cercados em um mar de incertezas, ilhados em meio ao desconhecido e afundados na nossa própria ignorância sobre o mundo ao nosso redor. Você já parou de pensar que quando vocês entram no mar, tipo no praio, vocês não sabem o que tem embaixo da água. William Shakespeare dizia que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Mas meu amigo, pode ter certeza que embaixo das superfícies existem ainda muito mais segredos. E isso porque os oceanos são bem mais profundos do que a gente é capaz de conceber. São verdadeiros abismos. E muitos deles nos assustam só de tentar imaginar. E esse medo inclusive tem nome. Se chama talassofobia. Então se você é talassofóbico, aqui fica o alerta de gatilho no vídeo. Feito esse aviso, é hora de a gente mergulhar. Só antes do mergulho é melhor você se preparar. Explorar um ambiente novo como o fundo dos oceanos é muito parecido com começar a aprender uma habilidade nova. No começo você não faz ideia do desconhecido, mas depois começa a descobrir um mundo novo que vale a pena ser investigado. E eu digo isso porque a Alura está com 15% de desconto para quem assiste o Ciência Todo Dia. A Alura é a maior escola online de tecnologia e são mais de 1.400 cursos que você pode fazer com uma única assinatura. Então escolha algum curso de algo que você gostaria muito de aprender, mas nunca tirou tempo para aprender. Eu recomendo qualquer um que você mais se interesse da Escola de Inteligência Artificial. Ó, os cursos, vale a pena. Agora de volta ao vídeo, é hora de mergulhar. O quão profundo é o oceano? Vamos supor que você queira conhecer o mundo submarino com os seus próprios olhos. Ao entrar no mar andando, uma profundidade de 2 metros já é o suficiente para você não conseguir mais encostar os pés no chão. Então você precisa começar a mergulhar. Nos primeiros metros até dá para fazer isso sem equipamentos, mas logo você vai precisar de um cilindro de oxigênio. Mesmo assim, não dá para descer muito. De acordo com a Associação Profissional dos Instrutores de Mergulho, por questões de segurança, a profundidade máxima permitida para o mergulho recreativo é de 40 metros. Mas como você está seguro na sua casa e isso é só uma simulação, vamos continuar descendo. Nessa profundidade, a estátua do Cristo Redentor já estaria totalmente submersa. Nos 90 metros, é a estátua da liberdade que está completamente debaixo da água. Até os 100 metros, a luz do sol costuma chegar sem tanta dificuldade. Mas daí em diante, você aos poucos começa a ser envolto pela escuridão. Mesmo assim, já houve quem nadasse abaixo disso. O recorde mundial de mergulho é de pouco mais de 300 metros, o que dá aproximadamente o tamanho da Torre Eiffel, só que embaixo da água. Descendo mais um pouco, a faixa de 400 metros é a que um submarino militar costuma operar. E eu te adianto que a gente não desceu nem 5% do caminho para baixo. Nós chegamos então aos 500 metros. A iluminação continua diminuindo, até que o último raio de luz fica para trás. E chega um ponto em que não há absolutamente mais nada que você possa enxergar. Um quilômetro abaixo da superfície e só existem trevas. Mesmo de olhos bem abertos, tudo está preto ao seu redor. A profundidade nesse ponto já é maior do que o prédio mais alto construído pelo ser humano. E mesmo assim, nós não chegamos nem a 10% da profundidade que nos espera. Daqui para baixo, adentramos o chamado Oceano Profundo. Por isso, essa região, a partir de mil metros, é conhecida como Zona Bátipelágica, que vem da palavra bátis, que significa profundo em grego. Nessa zona, ainda bem que você não está enxergando nada, porque é justamente aqui que começam a aparecer alguns animais bem horríveis. Inclusive, o peixe bolha, que é considerado o animal mais feio do mundo. E tem também bichos gigantes, tipo a lula colossal, que pode ultrapassar até os 15 metros de comprimento. Mas além de estar no escuro, você está morrendo de frio. A temperatura nessa zona é de cerca de 4 graus. Se bem que esse é o menor dos problemas, porque você na verdade já estaria morto com a pressão de mais de 5 mil psi, que é o equivalente ao peso de uma caminhonete em cada polegada do seu corpo. Aliás, a pressão é o maior obstáculo para a exploração submarina. E nessa região, especificamente, ela é um problema tão grande que foi por aqui que aconteceu a tragédia do submersível Titã, que é aquele do pessoal que queria ver os destroços de The Nick. Inclusive, os restos do navio mais famoso do mundo estão na casa dos 3 mil metros de profundidade. Já aos 4 mil metros, a gente chega na zona abissal. É a região dos animais bizarros, tipo o famoso Melanocetus Johnson. Você pode não estar ligando o nome ao peixe, mas ele já fez até participação no cinema. É aquele peixe-lâmpada que aparece no Procurando Nemo. Essa espécie desenvolveu a bioluminescência para atrair suas presas em meio à escuridão. E por fim, nós chegamos na zona adopelágica. O nome vem de Hades, que é o deus grego do mundo inferior e dos mortos. É um nome nada convidativo. Já dá uma boa pista de como que é a vibe aqui embaixo. E essa parte representa toda a metade de baixo do oceano, que vai dos 6 mil metros até o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, que fica no Oceano Pacífico, a cerca de 11 mil metros da superfície. E isso é mais do que a altitude do Monte Everest, com seus quase 9 mil metros. Ou seja, a Terra é mais profunda do que ela é alta. Obviamente, a Fossa das Marianas é extremamente difícil de se alcançar, mas seres humanos já conseguiram chegar lá algumas vezes. A história dessa conquista começa alguns milhares de anos atrás, com os estudos de Arquimedes sobre o Impulso, que é aquela força que puxa para cima os corpos que estão imersos em um líquido. Pesquisadores que sempre tiveram o sonho de explorar o mundo embaixo da água se basearam nesses estudos para desenvolver alguma forma de criar uma máquina capaz de nos levar para o mundo subaquático e nos trazer de volta à superfície de segurança. Isso é muito importante. Até o Leonardo da Vinci chegou a propor um protótipo dos primeiros submarinos, mas eles só começaram a sair do papel um século depois. Nos anos 1600, o inventor Cornelius Dribble criou essa engenhoca aqui. Um barco a remo fechado, conectado à superfície por uma tubulação de ar. E esse é considerado o primeiro submarino da história. Nos séculos seguintes, as versões mais modernas foram sendo desenvolvidas com motores a ar comprimido, combustão, diesel e até energia nuclear. E essas tecnologias permitiram mudanças nas estratégias militares nas guerras, com novas possibilidades de espionagem e de ataques aos inimigos. Por isso, diversas nações começaram a investir no desenvolvimento de submarinos, numa corrida que até lembra a corrida espacial durante a Guerra Fria. E assim como a Guerra Fria acabou impulsionando a exploração do espaço, essa corrida submarina intensificou a exploração dos oceanos. Cada vez mais, novas invenções se tornavam capazes de alcançar pontos ainda mais profundos. Nos anos 1930, os americanos William Beeb e Otis Barton foram os primeiros a atingir os mil metros de profundidade. Eles usaram uma batisfera, que é essa bola de ferro minúscula. Só girar pra esse frame da claustrofobia. E essa marca foi sendo ultrapassada em outros mergulhos nas décadas seguintes, quando nomes importantes pra oceanografia fizeram grandes avanços pra ciência. E até pro cinema. Foi o caso do documentarista francês Jacques Cousteau, que desenvolveu nos anos 40 o Aqualung, que é um equipamento com cilindros de ar pra poder filmar na água com mais facilidade. Mas foi em 23 de janeiro de 1960 que a história definitivamente foi escrita. O explorador suíço Jacques Pickert e o americano Don Walsh embarcaram no submersível Trieste. Eles desceram durante exatas 4 horas e 47 minutos em direção à Fossa das Marianas e se tornaram os primeiros seres humanos de todos os tempos a alcançar o ponto mais profundo do planeta Terra. E isso aconteceu quase uma década antes da chegada do primeiro homem à Lua. E assim como na conquista espacial, foi um feito que se repetiu poucas vezes dali em diante. Na verdade, a pessoa seguinte a descer até a Fossa das Marianas só fez isso mais de 50 anos depois, em 2012. E foi ninguém menos do que James Cameron, o diretor de Titanic. Não do navio, do filme. E ele é um apaixonado pelo mundo embaixo da água. E isso significa que durante muito tempo da nossa história, mais seres humanos já tinham pisado na Lua do que chegado no fundo dos oceanos do nosso planeta. Afinal, 12 pessoas já estiveram na Lua. Foi só alguns anos atrás que o time dos exploradores aquáticos virou o jogo contra o time dos astronautas. E isso só foi possível graças à criação do Limiting Factor, que é um veículo submarino ultramoderno que já fez cerca de 20 viagens ao fundo do mar. E com isso, hoje em dia, 27 pessoas já chegaram aos quase 11 mil metros de profundidade da Terra. Mas como exatamente a gente sabe essa medida? Não só da Fossa das Marianas, mas de todos os outros pontos profundos do oceano. Afinal, se é uma região tão inexplorada, então quem garante que não exista um ponto ainda mais fundo? Pois então, o mapeamento do leito marinho é um grande desafio. Inclusive, até os mapas de Marte são melhores do que a cartografia do nosso próprio planeta. Pelo menos se você levar em conta os elevos embaixo da água. Os mapas de Marte têm uma resolução de 5 metros por pixel. Guardem isso. Já no caso dos oceanos, cada pixel engloba cerca de 1.500 metros. Ou seja, o nível de definição é muito menor. E uma das causas é que os satélites não conseguem fotografar o fundo do mar. Mesmo assim, as fotos à distância podem ajudar de uma outra maneira, que é bem inusitada. Você talvez não saiba, mas o mar não é exatamente todo reto, lisinho. Existem pequenas variações, que são partes um pouco mais altas e algumas outras partes um pouco mais baixas. E isso, atenção, é um reflexo do formato do solo milhares de quilômetros lá embaixo. Ou seja, se existe uma pequena montanha lá no leito oceânico no fundo, a água nessa região vai ser um pouquinho mais alta do que nos arredores. E isso permite que, mesmo sem entrar na água, cientistas descobram mais ou menos como é o formato do fundo do mar. Acontece que esse método não tem tanta precisão. Existem muitas irregularidades no solo submarino, assim como no solo aqui fora. Então, o jeito para fazer uma medição mais detalhada é recorrer a outras técnicas. E uma das mais tradicionais é a utilização de sonais. Alguém em um barco envia um sinal para o fundo do mar e essa pessoa vê quanto tempo demora para esse sinal voltar e, com base nisso, é feito o cálculo para descobrir qual é a distância exata daquele ponto. Mas não é muito difícil de imaginar que fazer isso sozinho para um mar inteiro seria um processo que duraria pelo menos décadas. Por isso, foi criada uma força-tarefa chamada CIMBED 2030, uma iniciativa que reúne embarcações de diferentes partes do mundo. E a ideia desse projeto é mapear até 2030 literalmente todo solo submarino. E com muito mais precisão do que os mapas atuais, lembram daqueles 1.500 metros por pixel? A ideia é chegar a 800 metros por pixel nas regiões mais afastadas e a apenas 3 metros nas zonas mais movimentadas. A missão é difícil, mas o projeto está indo bem. Quando ele começou em 2017, só 6% do fundo do mar tinha sido mapeado. E hoje em dia, esse número já passou de 20%. E aí existe um temor de que o mapeamento detalhado poderia trazer problemas para o meio ambiente, porque ele facilitaria a extração de recursos naturais. Muito além do petróleo, a mineração no oceano profundo pode levar à exploração de sedimentos como manganês, ferro e outros metais. Além dos nódulos polimetálicos, que podem ser usados na fabricação de baterias, painéis solares e até na indústria bélica. Bom, de fato, o ser humano tem a capacidade de causar estrago em tudo que ele toca. Não à toa já foram encontrados até sacolas plásticas nas fossas marianas. Mesmo assim, a gente não pode temer a informação. Optar por se manter na ignorância, por ter medo do progresso, é ir radicalmente contra a ciência e contra o próprio espírito explorador do ser humano. Um estudo em detalhes sobre o que existe no fundo do mar pode oferecer muitos benefícios para todos nós. O mapeamento pode facilitar, por exemplo, a busca por destroços de navios e aviões, a instalação de cabos de internet, o entendimento sobre correntes marítimas, as projeções sobre o aumento do nível do mar e até mesmo as previsões de tsunamis. Ou seja, mapear o fundo do mar pode salvar vidas e ainda ajuda a proporcionar para a humanidade um sentimento empolgante de descoberta. Aquele mesmo ímpeto que levou os nossos antepassados a desbravar os oceanos ou a conquistar o espaço e que agora está acontecendo pela última vez no nosso planeta. Afinal, o fundo do mar é a fronteira final para a humanidade na Terra. É a única parte do mundo que ainda é verdadeiramente desconhecida. Um lugar misterioso, repleto de segredos, que aos poucos estão sendo revelados bem diante dos nossos olhos. E isso é fascinante. Muito obrigado e até a próxima.